A história é pequena, de longa duração O mundo é infinito, mas cabe na palma da mão O pássaro verde da gaiola não sai Ele quer liberdade, voar ventos de paz Menino, não chore porque papai tá aqui O sentimento puro dirá o caminho certo a seguir Na luz de dia em paz, sem medo de errar O amor ainda existe e não podemos parar de lutar Viva, viva, viva e deixe viver Viva a vida que já deu pra você Viva, viva, viva e deixe viver Viva a vida que já deu pra você Mesmo separados, somos todos um só Mesmo parado, o tempo passa ao redor A natureza está dentro de nós Pura beleza cantada numa só voz Numa só voz Menina, não chore porque papai tá aqui O sentimento puro dirá o caminho certo a seguir Na luz de dia em paz, sem medo de errar O amor ainda existe e não podemos parar de lutar Viva, viva, viva e deixe viver Viva, viva e deixe viver Viva a vida que já deu pra você Viva, viva, viva e deixe viver Viva, viva e deixe viver Viva a vida que já deu pra você Viva, viva e deixe viver Viva, viva e deixe viver Viva a vida que já deu pra você Viva, viva, viva e deixe viver Viva a vida que já deu pra você Viva, viva e deixe viver Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, 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 ah